Eccomi de novo! Tudo bem? Hoje vediamo verbi modali. Quali sono i verbi modali? Dover, poter, voler. Io mi chiamo Naline e sono la vostra professoressa di italiano. Benvenuta, benvenuto. Verbi modali. Já ouvi falar nisso. Não me lembro como usa. E também não sei italiano. Vamos ver hoje, então. Um piccolo diablo. Buongiorno, per cortesia. Lei può aiutarmi? Buongiorno, sì. Cosa posso fare? Sono un po' perso. Dove è via nazionale? Ah, sì. Giro a destra, dopo a sinistra. Grazie mille. Dialogo 2. Gi, domani cambio casa. Così all'improvviso? Ma no, te l'ho detto settimana scorsa. Davvero? Non me lo ricordo. Scusa, cosa posso fare per aiutarti? Puoi prestarmi la tua macchina domani? Sì, devo portarla dal meccanico oggi. Domani puoi prenderla a casa mia, certo. Ok. Posso chiedere perché deve portarla dal meccanico? Sta facendo alcuni rumori strani. E la posso usare lo stesso? Sì, perché il meccanico l'adjusterà. Ok, grazie. A domani. A domani. Bene, torniamo un po'. Come avete visto, ho messo due dialoghi. Coloqué un dialogo formal, questo qua con il turista e il signore. E un dialogo informale tra due amici. Bene, il turista, questo dialogo qual potete usare tranquillamente in Italia, certo. E io coloquei questo dialogo qui, che è un dialogo che voi potete apprendere per per chiedere informazioni in Italia, per chiedere per cortesia, per gentilezza, per favore, le può aiutarmi? Senora, senora, pode me ajudar? A pessoa vai dizer sim, o que eu posso fazer? Ou sim, o que eu desejo e tal. Se vocês querem um endereço, né, sono un po' persa, que ele disse que está um pouco perdido. Mas vocês podem direto perguntar, dove via nazionale, dove via tarara? Então, perguntar um endereço. Mas eu quis colocar aqui para vocês terem um contexto um pouquinho maior. A pessoa disse, ah, está um pouco perdido, se vocês quiserem dizer, sono un po' persa. Se é um homo, se é uma dona, sono un po' persa, se estou um pouco perdida. Senora, se dire a destra, direita, dire a sinistra, esquerda. E a gente agradece. E aqui, a Marta está falando para o Johnny, né, que ela vai trocar de casa, ela vai mudar, fazer uma mudança. E aí, ele não se lembra, mas depois ele se lembra, ele se recorda, né, pede desculpas. E aí, ele pergunta o que ele pode fazer para ajudar. Ela perguntou se ele pode emprestar o carro dele. Aí, ele disse que sim, mas que ele tem que levar no mecânico nesse dia, né. E aí, no dia seguinte, ela pode ir lá pegar o carro para fazer a mudança. Aí, ela pergunta, mas por que? Eu posso te perguntar por que tem que levar no mecânico? Aí, ele diz que está fazendo alguns barulhos estranhos. E aí, ela perguntou se pode usar mesmo assim. Aí, sim. Porque ele mecânico, ela justa, ele disse, né, sim. Tu vai poder usar porque eu, justamente, vou levar no mecânico para que ele arrume, né. Que ela agradece e tudo mais. Então, como eu vedete, de novo, torquiamo un pó. Então, vejam que a formação dos verbos modais, a gente usa com outro verbo no infinito. No infinito depois, né. Dobbiamo coniugar o verbo modale e o outro verbo continua a mesma coisa. Io devo, tu deve, lui lei deve, lei cortesia deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Io devo dar, estudiare, cantare, pagare, parlare, leggiare. Aqui, vocês vão ver que tem alguns verbos, por exemplo, portarla, né. Tá o verbo no infinitivo portare e o la se refere ao carro, né. A la máquina, portarla. E a gente bota um pronome ali direto, juntinho com o verbo. Não se preocupem com isso, mas eu quero que vocês prestem atenção só para vocês entenderem que o la não faz parte do verbo, é um pronome que está retomando alguma coisa. Domani poi prender la, a casa mia, certo. Então, você pode pegar o carro amanhã. Lembrem que máquina, em italiano, é femenile, certo. Verbo dovere e o verbo potere. Io posso, tu puoi, lui lei può, lei cortesia può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Stessa cosa, dare, studiare, qualsiasi verbo dopo all'infinito, ok. Coniughiamo il verbo potere nella persona giusta e dopo gli altri verbi vengono all'infinito. Volere. Io voglio, tu vuoi, lui lei vuole, lei cortesia vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Certo? Então, stessa cosa. Da opoio il verbo all'infinito. Tá na línguas, como é que eu uso? Por que que eu preciso usar os modais? Como é que vocês precisam? Depende do contexto, né? Tem diferença entre eu dizer assim, ai, eu estudo sem nenhum modal, né? Agora eu dizer, eu quero estudar, eu preciso, eu tenho que estudar, eu posso estudar. É diferente, né? Indica ali, tem uma sutileza na frase, eu dizer, eu quero estudar, io voglio studiare o io studio. E eu posso estudiar, e eu devo estudiar, é um obbligo, é uma obrigação, é um desejo, é uma possibilidade que a gente acrescenta na frase. Outro exemplo, né, de frase per viaggio. Aqui eu coloquei algumas frases que podem ajudar vocês na viagem de vocês, quando vocês estiverem lá lindos, plenos, maravilhosos na Itália. Aqui são umas frases que vocês podem pedir para, pedir ajuda, né? Usar para pedir ajuda. Me può aiutare per favore? Me può fare una foto per cortesia? Posso pagare con la carta di credito? Devo aspettare il prossimo treno? Devo aspettare il prossimo autos? Possiamo entrare? Aí, são algumas frases, né, pedir se a pessoa pode ajudar, se alguém pode tirar uma foto, se pode pagar com cartão de credito, mas eu quero pagar com... em dinheiro. Posso pagar em contante? Em contante, só é em dinheiro, né? Tem que esperar o próximo trem, o próximo ônibus, né? E eu posso entrar? Às vezes a gente vê que a porta tá meio assim, meio aberta, meio fechada, eu te pergunto. Possiamo entrare? Aqui eu coloquei nós, né? Possiamo. Não pode ser posso entrare? A gente sempre pede licença e tudo mais. Altre. Aqui vocês vão ver que, por exemplo, com potere, né? Posso, devo. Eu botei frases com potere e dovere. Con volere. E eu vou ler um caputino. Não se usa com esta coniugazione, ok? Pra pedir coisas no sentido de desejo, né? Pedir eu quero tal coisa, eu quero aquilo lá, eu quero aquilo lá. A gente usa o verbo volere, mas não conjugado no presente. A gente viu aqui o dovere, potere e volere conjugados no presente, né? Eu posso, eu volo e eu devo. Esse vorrei é al condicionale. É um outro tempo verbal que depois a gente vai ver. Mas eu coloquei esse parênteses, né? Esse asterisco pra mostrar pra vocês que como vocês vão estar viajando, aí pra vocês não pensarem que, né? Ah, vou usar posso fare questo, posso fare quello, devo fare quello lá. Aí eu digo, ah, eu volo e um caputino, né? Seguindo a lógica, usando os modais, vocês poderiam pensar que a gente diria e eu volo e um caputino. Mas não, isso é totalmente mal educado, né? Isso é visto como uma forma muito mal educada, tá? Se vocês chegarem num restaurante e disserem, ah, eu volo e um caputino. assim, o garçom vai te olhar e dizer, vai ficar querendo. Então, eu coloquei aqui o verbo pra que vocês, a forma do verbo vocês podem usar pra pedir coisas, né? Comprar coisas na Itália. Eu vorrei um caputino, isso é io. Vorremo um caputino, isso é noi, né? Vorrei il conto, per favore. Vorremo il conto, per favore. Aqui eu coloquei io e noi, né? Se vocês tiverem ou mais alguém. Vorrei pagare com a carta de crédito. Seria um quereria, um gostaria, né? Gostaria de pagar com cartão de crédito. Altre frase. Vorrei um bilheto, per cortesia, né? Na Itália voi andate, tipo, alla stazione di treno, a una tabaqueria e comprate il bilheto, sia per il treno, sia per l'autobus, né? Então, pra usar o tren na Itália ou ônibus, vocês tem que comprar o bilhete. Tem ônibus que vocês podem comprar dentro do ônibus, só que ele é mais caro, né? Se vocês comprarem na tabacaria ou na estação, vocês pagam mais barato. Lembrem sempre que quando vocês entrarem no tren no ônibus, vocês tem que validar o bilhete, que é colocar na maquininha que ele coloca ali um, a data que vocês, né, validaram no bilhete, que se entrar o fiscal dentro do ônibus, dentro do tren, e vocês não estiverem com este bilhete validado, vocês recebem uma vela de uma multa que vocês vão ter que pagar em quê? Em euros. Então, sempre validem esses bilhetes, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês entrem lá no ônibus, a primeira coisa que vocês fazem, entrar no ônibus, cata a maquininha pra validar o bilhete, né? Quando validarem? Quando validarem, ele vai. Quando validarem o bilhete. E aí, vocês vão lá e ele marca por quê? Porque se o fiscal entrar e vocês não tiverem validado o bilhete, vai dar a entender que vocês querem usar esse bilhete várias vezes. Porque enquanto vocês não validarem, né, vocês podem usar em qualquer lugar. E quando vocês validam, tem bilhetes que vocês compram que tem validade de 24 horas, tem bilhetes que tem validade de uma semana, tem pra quem mora lá, né, que compra por mês. Então, vocês usando o mesmo bilhete, né, vocês podem entrar em qualquer lugar. Até vocês validarem ele, ele não tem uma validade, né? Então, cuidem muito bem pra não ter que pagar multa e passar vergonha. Parênteses à parte, né, fechando parênteses agora. Por exemplo, por exemplo, vocês estão na estação do trem, na estação de ônibus, e a pessoa pergunta, vocês vão pedir uma informação, né, Ah, qual é o ônibus que eu pego pra entrar em tal lugar? Ah, vorrei andar em Milão. Como faço, né, como faço? Quale treno posso prender? Quale autobus posso prender? Vorrei un'informação, por favor. Certo, vorrei. Attenção que não é vorrei. In italiano não temos esse R, temos R. Vorrei un'informazione, por favor. Per cortesia, per gentilezza, per carità. Qualquer uma dessas, certo? Certo, então, a gente viu os modais aqui. Tentem pensar em mais usos em viagens que vocês poderiam usar com frases nos modais. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de me mandar mensagem no meu Instagram. Arroba Italiano a Tutti. Terei prazer em ajudar vocês nos estudos. Um bacione e até a próxima aula.